É, senhores, demorou mais terceira temporada do Isekai do Slime para os senhores. Eu sou o Anderson Norio, sejam todos bem-vindos, que acham se o gostei, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações e bora lá para os senhores aí, que a data de estreia da terceira temporada foi divulgada aí para os senhores, ok? E vamos lá, cara, começar aqui. Me fala aí, você gosta de Isekai do Slime? Esse anime eu gostei dele bastante, é um anime bem mais relax de se assistir assim, vamos dizer, né? Eu assisti as temporadas, assisti os spin-offs, né? E gostei bastante, quero saber o que vocês acham aí sobre isso, porque foi divulgada que a terceira temporada do Isekai do Slime vai estrear oficialmente no dia 5 de abril, mas a Crunchyroll exibirá um episódio recapitulatório, eu acho que eu falei tudo errado, no dia 30 de março, ok? Como aquele episódio recap, no dia 30 de março, para os senhores, ok? Lembrando que a primeira e a segunda temporada, o spin-off Slime Diários, estão dublados aí na Crunchyroll, exceto o Ova de Coleus, ok? Que, ao menos por enquanto, não possui a sua dublagem em português, ok? E foi anunciado também, logicamente, a dublagem do anime, então já marca aí que teremos sim a terceira temporada dublada, né? A Crunchyroll sempre trazendo as continuações dos animes aí, continuando dublando, não deixando para trás, né? Assim, tirando algumas exceções, em partes, nós estamos tendo aí todos os animes continuando as suas dublagens, ok? Então, me falem ansioso para assistir esse Rekai do Slime, terceira temporada, demorou essa temporada, né? Rapaz, faz um bocado de tempo que eu lembro que eu vi sobre essa temporada aqui, demorou um bocadinho já chegar ela, né? Mas, agora está aí, 5 de abril, chegando na Crunchyroll, sobre a data de estreia dublada, ok? Não temos ainda, mas você já sabe, né? Três episódios legendados para começar a sair o primeiro episódio dublado, ok? Alguns animes ganham simu-dubs, né? No mesmo dia, que vai ser no caso do Kaijuoi. Porém, é exceção, certo, senhores? Mas, comenta aí, compartilha com seus amigos que gostam de ser Kaiju Slime. E até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!